E sobre o orçamento deste ano, continuam as negociações entre o governo e o Congresso. O ministro Paulo Guedes defende o cumprimento de acordos desde que não falte dinheiro para a saúde e nem ultrapasse o teto de gastos. Vai ter que sair talvez um crédito extraordinário, resolvendo esse problema primeiro de bem, de crédito por um lado, e o acordo político é outro. Não pode faltar dinheiro de jeito nenhum para vacina, para fazer o anestésico, para entubar, nada para a saúde pode faltar.